E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje é pra vocês mais uma gameplay em Dragon Balls do Dokkan Battle E hoje galera, vocês aqui conferir um novo evento de alta dificuldade contra o Cell Max Na verdade não é tão novo, porque já chegou, já faz alguma semana, mas finalmente vou trazer pra vocês uma gameplay O que eu acho bem interessante, porque o Dokkan Battle acabou sendo o primeiro jogo de Dragon Ball Que trouxe o vilão final do Dragon Ball Super Super Hero Filme, que eu pessoalmente adorei, né? Já falei várias vezes aqui no canal e tô amando E claro que ia trazer muito uma gameplay desse personagem aí do novo filme E no caso desse evento galera, ele é muito difícil, ele requer muitos personagens específicos Porque você consiga ganhar, especialmente os LR do sétimo aniversário, né? O que traz mais essas dificuldades, né? Eu já vi, chegando no final você pode tomar um milhão de danos, dependendo do card que tomar o super ataque do Cell De tão poderoso que ele é As duas primeiras fases são super de boas, mas quando você chega na terceira etapa da batalha Fica muito difícil Fora que também ele é um pouco limitado, porque você só pode utilizar duas sementes dos deuses Mas é até uma brincadeira por causa do próprio filme, né? Se você for lembrar, pra quem já assistiu o filme do The Best Super Hero Vai lembrar que quando o Piccolo foi pegar a semente dos deuses O Mestre Karim disse que só tinha apenas duas sementes O que acabou acarretando de limitar um pouco as opções de cura O que foi meio curioso Claro que deixa muito mais difícil, você não pode utilizar os dois itens que você quer de suporte Mas pro filme acabou sendo bem interessante No caso eu utilizei essa equipe aqui Na verdade foi a segunda equipe que eu ganhei nesse evento A primeira equipe que eu utilizei é basicamente a mesma Só que no lugar do Piccolo eu coloquei o Mr. Satan Int Que ele é um card bem interessante, porque ele tem uma chance alta de esquiva Ele pode reduzir até 90% do dano dependendo da vida perdida Só que ele meio que tava com um bug Ele tava com uma vantagem um pouquinho maior nesse evento do céu Ele já arrumar esse bug E agora não tá tão interessante Então eu troquei e coloquei esse Piccolo que ele veio no banner do Cooler LR Eu achei ele bem interessante como que ele funciona E ajudou bastante Tanto que eu consegui até passar mais rápido com esse Piccolo Então eu vou ver o que vai acontecer É uma equipe que funciona muito bem Eu gostei bastante como que ela funcionou A maioria da galera tá utilizando essa formação De uma forma geral, com algumas leves alterações Mas claro que um outro fator é a questão da sorte Vai ter que torcer muito pra que dê tudo certo E que eu tome o super ataque do Cell Max Em certos personagens como o próprio Goku Ou os Blue Boys Vamos ver o que vai acontecer Então, vamos lá Certo galera, bora que começar aqui o evento E infelizmente não começamos muito bem Na verdade a rotação começou péssimo Porque na verdade a minha ideia é o seguinte Eu preciso fazer com que os LR do sétimo aniversário No caso os Gods Eles aumentem o ataque e defesa o quanto antes Juntamente do Broly Indy Esses cards serão essenciais pra ficar mais forte Então o que eu preciso aproveitar nesse começo da batalha Que é bem fácil, por assim dizer É que eles aumentem bastante o ataque e defesa Já tomando até o super do Cell Max logo no comecinho Mas até aqui tudo bem E até acho legal que a combina das animações do Cell Max Ficou bem legal Porque lembrando até o filme Eu percebi que eles utilizaram vários momentos diferentes Da batalha do Cell Pra unir em um super Então achei isso bem interessante Mas vamos ver o que vai acontecer Então como vocês podem ver Esse comecinho ele é super tranquilo Até a segunda etapa da batalha é muito de boa Mas quando você chega lá no final Aí a coisa muda drasticamente Então eu vou falar assim Eu vou deixar aqui os meus LRs com esse Goku God Que ele vai ser bem importante Porque ele ganha mais defesa Na verdade defesa não né Redução de dano Quando ele enfrenta um personagem Move Boss Então isso já vai ajudar pra caramba E aí eu vou deixar numa outra rotação Outro Blue Boys ou God Boy Junto do Broly Int Essa é a minha ideia Espero que dê tudo certo Mas sempre aquela preocupação E se eu perder Não tem problema A ideia aqui é mais mostrar essa batalha E também mostrar né Pela primeira vez o Cell Max Em um jogo de Dragon Ball Achei até bem interessante Porque ele foi mais rápido Que o próprio Dragon Ball Heroes Normalmente o Heroes Sempre traz esses conteúdos do filme Do anime Bem antes dos outros jogos E dessa vez foi o contrário O Dokkan Battle Foi um pouco mais rápido dessa vez O que é bem curioso Só espero que o Goku God Não mata Tá ainda bem Eu coloquei um pouco de adicional Nesse Goku God Então fiquei um pouco preocupado Porque eles precisam realmente fazer Adicional o quanto antes Talvez até teria sido melhor Se eu tivesse colocado o Friend Como o primeiro pra atacar Porque eles estão mais fortes Que o meu O meu só tem Eu não tenho nenhuma cópia Na verdade Eu não consegui outras cópias Além da base mesmo Então complicou um pouquinho Mas ok tá Esse Cell aqui Cell não desculpa o Piccolo Eu vou deixar ele como um Floater Porque assim Eu sei que ele é bom Na redução de dano Porém Quando chega lá na batalha do Cell Max Ele não resiste Ele não aguenta Então eu vou deixar ele como um Floater Porque ele também é um suporte defensivo Pra Move Heroes Então o único que vai receber esse buff É o Broly Vai ficar de fora desse buff do Piccolo Mas já vai ajudar bastante Então espero que dê certo Espero que o Broly Tá O Broly não fez super O que foi um problema Porque ó Ele já tomou um super do próprio Cell O que vai doer um pouquinho Deu bastante na verdade Então sendo um pouco problemático Nessa parte da batalha O único chato vai ser o Broly Porque ele não aguenta Os outros personagens Estão de boa Mas como ele tá em desvantagem Tipo O Broly vai sofrer um pouquinho Então isso vai atrapalhar bastante Agora nessa etapa da batalha O que é uma pena Porque eu queria Tá com bastante vida E obviamente eu vou utilizar Só a Semedito dos Deuses No finalzinho da batalha Na terceira etapa Mas É complicado Mas pelo menos eu fico feliz Que eu já passei esse evento Eu até queria ter gravado Mas como eu joguei várias vezes Pra testar E ver o que eu poderia fazer Acabei não gravando aí Agora tô deixando mais esse vídeo Pra mostrar como que eu Passei esse evento Mas O fator sorte afeta bastante Pra você conseguir ganhar Não só você precisa ter Os LRs Mais fortes Como o do sétimo aniversário Também você precisa ter O fator sorte Até inicialmente eu tava utilizando Os LRs do Super Saiyan 4 O Goku e o Vegeta Super Saiyan 4 Só que Eu quis mudar um pouco Minha estratégia E não utilizei o Super Saiyan 4 Porque os Gods Acabam sendo um pouco mais Importantes Nessa batalha Do que O Super Saiyan 4 Então eu achei melhor Focar neles mesmo E deixar menos personagens Pra estacar Ataque e defesa Porque se ficar muito card Na minha opinião Eu acho que fica um pouco mais difícil Estacar todo mundo De uma forma boa Então Achei melhor Focar em pelo menos Três cards Pra estacar Então vai ficar aí Os Blue Boys Mais o Broly Aí dividindo as suas rotações Mas vamos ver Espero que eu consiga estacar bem Porque assim Pelo menos o meu card Tá ficando bem Defensivo Até em geral O card frange Precisava fazer um pouco mais De ataque Que eu tô um pouco mais preocupado Porque eu deixei ele Pra voltar bem depois Então ele vai demorar Um pouquinho pra aparecer O que fica um pouquinho complicado Mas até aí tudo bem Jogaforma Preciso enrolar Esse comecinho do evento Até o final É claro que tem hora Que não dá Tem hora que Alguns aliás Dão muito dano E não tem muito o que fazer Então espero que dê certo Mas de todo modo Eu achei bem legal Esse evento Como que ele funciona Eu sei que é um problema Você precisa ter cards Muito específicos Pra ganhar Mas eu acho legal O fator dificuldade Eu acho interessante Quando isso acaba acontecendo Então Não dá na minha opinião Mas claro que Sempre vai ter um lado Positivo e negativo Desse tipo de evento Ok Agora você tá quase finalizando Eu acho que Na próxima rotação É Já vai com certeza matar Eu não esperava esse adicional Mas ok Tudo bem Eu quero que os outros gods Façam o super o quanto antes Eles conseguem fazer Dois supers O que é bom Mas acho que eles não Estacaram o ataque e defesa O suficiente O que eu não gostei Foi mais isso Eu só quero ter deixado O Broly Poder estacar também Mas Ele também não tomou Ele não conseguiu Acumular muito Ataque e defesa O que também vai ser Um outro problema Também Mas ok Vamos lá Vamos deixar aqui Os gods estacarem Que vai ser O mais importante No momento O bom que no caso Esse do Friend Ele tá 90% Isso vai ajudar Bastante Então vamos lá Bom Agora basicamente A segunda etapa Da batalha Parou já Acho que com adicional Ah Não deu adicional Acho que não foi Que suficiente Pra fazer o adicional Garantido Mas não tem problema Pelo menos o Broly também Ele faz um adicionalzinho Agora nessa etapa final O maior problema Vai ser o Goku e Vegeta Que vira o Godita Os dois cards Não vão ter uma defesa Tão boa Se comparar com os outros cards Que estão na equipe Eles vão ter um grande problema Estou até um pouco Preocupado com isso Mas Vamos ver O Broly fez um adicional normal A pena que fez normal Porque Seria bom Se ele tivesse feito Um super também Mas ok Agora que o negócio Vai pegar Tá Já começou um pouquinho Complicado Porque Ele bloqueou aqui O Piccolo O bom é que eu vou utilizar Aqui logo de cara O Massive dos Deuses Porque isso vai Anular esse efeito E a princípio Eu vou deixar aqui O Goku God aqui Vai ser bom Eu vou ter que transformar Os Blue Boys agora Não tem jeito Eles vão ser importantes Pra causar bastante dano Então vamos fazer isso E aí torcer que o Piccolo Consiga aguentar Porque se ele tomar o super Se ele tomar o super Meio que já era Porque se o Piccolo Ah Perfeito Foi no God Melhor É porque se ele tivesse tomado o super É No lugar do Goku God Ele teria sofrido muito dano Tipo muito mesmo Então foi melhor Que foi assim Mas ele ainda assim Pode tomar um daninho Então Vamos ver o que vai acontecer Não dá pra ainda Cantar a vitória muito cedo Esse momento Mas vamos ver Preciso causar O máximo de dano possível Quanto antes Agora vem os Blue Boys Maravilha O bom que O Ultra Ataque Eles conseguem Remover Um ataque do oponente O que é muito bom Teve adicional garantido Por causa do kick Que eu acumulei Então muito bom também E o bom que O próprio Piccolo Também tá buffando A galera um pouquinho mais Com 30% de defesa O que ajuda bastante Aqui Mais um de ki E 30% de defesa O que ajuda bastante Beleza Piccolo Agora você que eu tô preocupado Ele vai tomar um certo dano Mas ele vai resistir Um pouco Mas vamos ver Vamos ver lá Resistiu um pouco Ganhou um pouco de defesa Conseguiu aguentar Ó Maravilha Agora o Goku e o Vegeta Eles acabaram de realizar a fusão Que é muito bom Porque salvou um item de cura Por isso que eu utilizei Esse Goku e o Vegeta Apesar que O maior problema também deles É a parte defensiva E bom Vamos logo de cara Já transformar aqui Os Blue Boys Do Friend também Só precisar ter um pouco Mais de Orbe colorido Porque esses Orbes coloridos Seriam a chave Pra conseguir Fazer com que Os Blue Boys Consigam realizar a esquiva Porque eu tô muito preocupado Mas vamos ver Porque se eu tomar um Super E não esquivar Já era Ó Esquivou Beleza Morri Não teve o que fazer Tomei o Super É porque realmente Eu acho que se tivesse conseguido Olha o dano que eu tomei Basicamente Foi um baita azar Eu pude ter sido sorte De ter esquivado os ataques Mas eu peguei poucos Orbes coloridos Então foi um certo problema Então Como vocês podem ver Fator de sorte Eu consegui vencer com essa equipe mesmo Mas Tem horas que você não consegue vencer Então depende muito da situação De todo modo Eu quero mostrar pra vocês um pouquinho Como que é esse evento Que eu não cheguei a mostrar antes aqui no canal Mas Pelo menos eu consegui vencer Mas Vai ter um fator ou outro Que pode atrapalhar aí Pra você acabar perdendo De todo modo Basicamente é isso galera Que é só mostrar o evento pra vocês E depois Até deixem nos comentários Qual foi a sua estratégia Se você já conseguiu passar desse evento ou não Sempre legal deixar alguma dica ou outra Pra quem tiver com alguma dificuldade Porque é realmente um evento extremamente difícil Mas quem sabe aí no final do ano Pode facilitar com a chegada do Vegeta Blue e Tranks LR Que eles serão Bem interessantes pra esse evento Mas enfim galera Basicamente aí Espero que você tenha gostado Eu pessoalmente amei aí Ver uma batalha interessante Contra o seu Max E caso você não estiver inscrito aqui no canal Se inscreva Se você quiser conferir mais novidades Notícias e gameplays Voltado a Jogos Rambo Seu Jogos Console Ou Jogos Mobile É isso galera Valeu E até Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau